Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 17 de outubro. Em 1964, The Zombies lança um compacto com She's Not There. Em 1969, The Kinks inicia sua primeira excursão americana em 4 anos. Em 1986, estreia o filme Seed and Nancy, nos Estados Unidos. Em 1993, Chris Oliva, guitarrista do Seth Tej, morre em um acidente. Em 1996, Chris Ackland, baterista do Panic, comete suicídio. Em 1999, Bruce Springsteen inaugura o Staples Center em Los Angeles. E em 2003, Kiss participa de desenho animado do Scooby-Doo. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho